Agora, a gente fala do caso do médico agredido dentro do Hospital Marieta. Ao vivo, a Dayana Brocard tem as informações atualizadas dessa situação aqui na cidade de Itajaí. Boa tarde, Day. Olá, boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. Pois é, esse caso que foi registrado ontem aqui em Itajaí, né, de extrema violência, que acabou realmente chamando a atenção, né, pela maneira como tudo aconteceu dentro de um hospital durante um atendimento médico. A nossa equipe ontem à tarde, inclusive, conversou com o delegado sobre a situação, sobre o que acontece agora. O homem de 45 anos, o agressor, ele foi preso. E segundo informações que nós atualizamos agora mesmo com o sistema judiciário aqui da cidade de Itajaí, a audiência de custódia dele deve acontecer daqui a pouquinho, a partir da 1h30 da tarde. Já o médico que foi agredido depois que passou por cirurgia, ele já está liberado, foi para casa e segue então em casa se recuperando. A nossa equipe, inclusive, preparou uma reportagem trazendo mais detalhes sobre o caso. Acompanhe. As câmeras de segurança do Hospital Marietta Konder Bornhausen mostram o exato momento em que o casal fugiu do local. O homem de 45 anos é o autor da agressão. Ele se descontrolou porque sentiu ciúmes da esposa e, enquanto ela estava em atendimento na maternidade, foi para cima do médico. Atacou o profissional com vários socos no rosto. A vítima chegou a perder dois dentes e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução de face. Em depoimento na delegacia, o agressor afirmou que perdeu o controle porque pediu para o médico realizar o exame ginecológico na esposa somente se ele estivesse em sua companhia, o que não aconteceu porque ela estava em trabalho de parto. O suspeito é professor de luta e possui várias passagens criminais por delitos violentos. A polícia civil agora vai analisar a conduta do agressor para definir o enquadramento final do crime. O crime de lesão corporal grave vai exigir uma perícia posterior, um exame de corpo e delito após 30 dias. Para aí sim a gente saber se esse crime vai se caracterizar em uma lesão corporal leve ou uma lesão corporal grave que traria pena de até 5 anos de reclusão. De acordo com este dermatologista que integra o Conselho Regional de Medicina, vários pedidos formais já foram entregues a autoridades federais para a tomada de providências, no sentido de prevenir abusos praticados a membros das equipes hospitalares. Ainda segundo ele, conviver com ameaças e violência é incompatível com a missão de um médico. Através de um estudo do Conselho Federal de Medicina, se descobriu que existe um equívoco grande da população quando confunde o profissional, em especial no ambiente de saúde pública, que está lá trabalhando com as mazelas, com as precariedades do sistema, como um número de profissionais insuficiente, como as condições físicas do estabelecimento abaixo do desejado. E às vezes há um desfecho que não é aceitável de agressão física ou psicológica contra o profissional. É comum no Brasil todo, em Santa Catarina um pouco menos, mas agora já é presente. Anteriormente acontecia muito no INSS. O médico perito muitas vezes era alvo de agressões e tem casos até de morte. Isso é uma preocupação que hoje em dia se extrapolou para fora e acontece em ambientes médicos variados. Sobre este caso, que é o mais recente de agressão na área médica registrada no Estado, o Hospital Marieta emitiu uma nota ressaltando que repudia o ato ilícito e que vai oferecer toda a assistência necessária à vítima. Olha que situação, né? Esse caso realmente chamou muito a atenção, que aconteceu ontem aqui na cidade de Itajaí. Infelizmente, é uma notícia que a gente não gosta de dar porque nada justifica nenhum tipo de violência, independentemente da situação, ainda mais no ambiente hospitalar. Então, a gente, para entender um pouco melhor como funciona essa questão da agressão, do desacato aos profissionais médicos, assim como relatou o representante do Conselho Regional de Medicina, nós convidamos também para participar do Balanço Geral o advogado Henrique Alves, que vai trazer mais detalhes sobre o que desaleia a respeito desses casos. Henrique, boa tarde. Primeiro, existe uma legislação específica em relação a essa questão de violência contra profissionais médicos? Nós temos já uma tipificação, inclusive, do Código Penal sobre essa questão de agressão, como até foi citado na matéria anteriormente, ao qual o delegado tipifica essa lesão corporal grave. existe também o Conselho Regional de Medicina, tem diretrizes do CFM, inclusive, já tem um ofício ao Ministro da Saúde, o Mandetta, em relação a essas recorrências de violências contra profissionais médicos. E eu posso dizer que essas violências, elas não param no profissional médico, elas transpassam aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, às vezes até os profissionais que estão na rua trabalhando do Programa da Saúde da Família são desacatados a um crime próprio para o desacato do servidor público, que é o 331. Então, assim, essa situação de violência, agora ela se exteriorizou de uma forma muito grotesca, mas ela já vem acontecendo ao longo de muito tempo, até porque se o CFM já passou um ofício para o Ministro da Saúde, é porque realmente já chegou numa situação que as entidades públicas, os órgãos públicos, têm que parar e realmente olhar para essa situação com carinho. E essa lei, ela protege, ela ampara esses profissionais de alguma forma? Ampara, sim, e eu sempre converso isso com os profissionais, tem que buscar o judiciário nessas situações, como aconteceu neste caso. Tem que buscar, sim, esse agressor tem que ser enquadrado, obviamente a lei vai dar os enquadramentos corretos, mas há uma questão de lesão corporal grave, esse médico foi submetido a uma cirurgia, tem uma situação de dano moral, tem uma situação de lucro cessante, porque esse profissional, ele é autônomo, ele vai ter que ficar parado nesse tempo de cirurgia. Aí nós elastecemos mais essa situação agravante. Ele é um profissional que trabalha todos os dias com uma agenda. E essas outras pessoas que iam ser operadas hoje por ele, amanhã por ele, então essa prejudicialidade não para no profissional, ela vai inclusive para a população, olha a expansão que é uma situação contra o profissional. Muitas vezes os casos não chegam a esse extremo, né, de uma violência física. Como é que o profissional pode identificar que aquele momento, de repente, de discussão com o paciente, com o familiar, ele está sendo uma agressão? Eu sempre converso com os profissionais no seguinte, quando perceber que a entrevista com o paciente, porque muitas das vezes, vê bem, não é o paciente que agride, muitas das vezes é o acompanhante. Então, quando perceber que essa entrevista com o acompanhante ou com o próprio paciente começa a ficar acalorada, chama um outro profissional. Inclusive, o médico, ele tem o direito iminente de, se ele perceber que foi desacatado, além de não querer mais atender o paciente e passar ele para um outro profissional, ele tem todo o direito de chamar a polícia no local e registrar um boletim de ocorrência para estar amparado. Porque o que nós não queremos é que chegue na violência física, numa situação como essa. Então, o profissional realmente tem que se respaldar. Principalmente os profissionais que trabalham na urgência e emergência. Porque os pacientes que ali chegam já estão com problemática, às vezes grave, e os acompanhantes não conseguem entender essa classificação que acontece nos prontos atendimentos de risco, e eles sempre entendem que a prioridade deles é maior. Então, eles acabam transferindo isso para uma violência física. Isso, então, essas são as informações. Caleb, eu acho que o doutor Henrique trouxe informações bem interessantes, até de orientação para esses profissionais de saúde, para tentar identificar a partir de que momento, então, aquele atendimento, aquela discussão, ela pode se tornar uma violência. Porque, na verdade, o ideal é evitar que os casos cheguem nesse momento de violência e agressão física, que é um extremo e que, infelizmente, não tem justificativa. Eram essas informações. Caleb, voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigado, Daiana Brocard, doutor Henrique Alves. As informações sobre a legalidade, gente, e também quais ações podem ser tomadas em relação a esse tipo de agressão a profissionais da área da medicina. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina, como disse o doutor Henrique, enviou uma solicitação ao ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, a fim de que existam políticas públicas e também o fortalecimento da segurança nas áreas hospitalares de atendimento da população. Porque, realmente, o cidadão que está lá no protocolo de Manchester, que ele tem que esperar algumas horas para ser atendido, enquanto se tem, às vezes, um médico apenas num posto de saúde, às vezes, a pessoa, ela realmente está sofrendo, passando uma dificuldade. Quem o acompanha ou o próprio paciente ficam, muitas vezes, revoltados e transferem toda essa culpa da falta de uma infraestrutura municipal, estadual e federal no atendimento de qualidade a ser destinado para a população ao profissional médico, que nada tem a ver com isso. Ah, e se o médico cometer algum erro, também poderá ser punido por isso. Existe legislação penal para todos. Agora, o ato que nós acompanhamos aqui, de por que não concordar ou ficar revoltado por um exame ginecológico que faz parte de um processo do atendimento de uma mulher em situação, em possibilidade de já acontecer o parto, né, gente? É lamentável. Isso é questão de descontrole emocional, de falta de saúde emocional. Tanto é que mobilizou a classe médica aqui na nossa região. E profissionais da saúde fizeram uma manifestação hoje de manhã em frente ao Hospital Marieta. Na manhã de hoje, nós, todos os residentes do Hospital Marieta, estamos em acordo com os colegas da ginecologia psíquica, que foi covardemente atendido por fazer essa oportunidade na manhã de hoje. Pedimos o apoio e consciência da sociedade em relação à situação que estamos trabalhando. É isso aí. Gera uma sensação de insegurança nos profissionais e nas profissionais que vivem, né, gente, com as dificuldades do atendimento na área da saúde, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o nosso Brasil. Inclusive, na imparcialidade da cobertura dos fatos, nós tentamos contato com o suspeito da agressão, mas não conseguimos falar. Ainda hoje, vamos ter mais informações se ele está ou não preso, se já passou, inclusive, por audiência de custódia. que o nosso Brasil vai ser o nosso Brasil. E aí,